Meus amigos, minhas amigas, empresários da prótese de todo o Brasil e por que não do mundo? Temos brazucas representando o Brasil nos cinco continentes. A prova disso é que o nosso OdontoCast já é visto em 24 países. Gente, para quem está acostumado a me ver, seja nas consultorias, nas assessorias ou até nas lives, nos podcasts, está acostumado comigo trabalhando em cima de planilhas no Excel, para quem fez o curso de gestão lucrativa deve lembrar que nós vamos no detalhe da gestão do seu laboratório. E confesso que eu estava com saudade dos meus tempos quando eu comecei a lecionar muito lá atrás, quando eu usava meu bom e velho quadrinho, quadro negro na realidade é um quadro verde, né? E aí me veio um insight de começar a simplificar cada vez mais a gestão do seu laboratório, com dicas simples, sem grandes planilhas que muitas vezes você não está acostumado, não está habituado, embora na consultoria a gente ensina, a gente prepara com todo carinho esse material para você. Mas eu vou começar uma série de vídeos aqui com algumas dicas simples de como você se virar para ter assim uma resposta rápida na hora de negociar um pedido, na hora de negociar um prazo. Então vamos lá, armado aqui de um giz, meu apagador e meu quadrinho branco aqui do lado da K2Go, nós vamos lá para a nossa primeira série de vídeos de gestão descomplicando a gestão do seu laboratório. Depois eu arranjo um nome melhor, então vamos lá. Gente, a primeira coisa, para você fazer a gestão do seu laboratório, você tem que entender a sua receita, que é considerada pelos pedidos finalizados e não pelo que entra no banco. Por exemplo, eu estou gravando agora esse vídeo, nós estamos no mês de maio, no dia 31 de maio de 2023. Se eu perguntar para você quanto foi o faturamento desse mês, eu não quero que você veja no extrato do banco, no cheque que você pegou predatado, no que você tem lá em dinheiro, não, porque isso é reflexo da produção do mês anterior. A sua produção, a sua receita desse mês são os pedidos que você finalizou, executou, finalizou os serviços, os trabalhos que você entregou esse mês, o que ainda está entregando, porque o mês ainda não terminou, ainda é chance de bater a meta, nós vamos fazer um vídeo só falando sobre meta. Então, pedidos finalizados. E aí, depois que você tem lá aquele volume de pedidos finalizados, vamos começar a colocar um exemplo. Digamos que os seus pedidos finalizados, vou colocar aqui como PF, de pedidos finalizados. Esse mês totalizou quanto? Quanto que vendeu o seu laboratório? 40 mil? Beleza. Então, nós temos aqui 40 mil reais em pedidos finalizados. Para você realizar esse volume de produção, você precisa de custo variável, custo ou despesa variável, e você precisa da sua despesa administrativa ou custos e despesas fixas. Variável é aquele que varia diretamente de acordo com a produção, ou seja, se você tiver lá de braço cruzado, não está trabalhando na bancada, você não está aplicando insumos, você não está emitindo nota, então não vai ter provisão para imposto, você não está pagando comissão. Agora, a partir do momento que você começa a produzir, você começa a gerar pedidos, custos, perdão, custos variáveis. Então, vamos supor que a somatória desses custos, quais são eles? É só você somar uma média de quanto você gastou em dental, por exemplo, que são os insumos de produção, a sua média de recolhimento de impostos, a sua média de pagamento de comissões sobre a produção e frete quando esse frete barra motoboy for terceirizado. Porque se for próprio do laboratório, então ele está na relação de custo fixo, entendeu? Não entendeu? Vai lá que tem as dicas lá em k2go.com.br barra comunidade. Eu tenho um reforço sobre isso, falando sobre como criar o seu DRE, inclusive no curso de gestão lucrativa. Mas vamos lá, digamos que para realizar esse volume de produção, você precisou aqui de 20 mil reais na somatória. De todas as comissões que você pagou, uma provisão de imposto, mais insumos, mais fretes, deu 20 mil reais. E aí, digamos que o seu custo fixo, somando folha, o aluguel, a tua retirada, uma retirada de prolabórico que você declara lá na contabilidade, digamos que deu 12 mil reais. 12 mil reais. Então aqui, por um lado, você tem a sua linha de receita e por outro lado, você tem a linha de despesa. O total, vou colocar aqui a despesa total, deu 32 mil reais. 32 mil reais. Então, olha só. 32 mil reais você gastou para realizar uma produção de 40 mil. Ok? Quanto que isso representa? 32 mil reais é igual a 80% da sua produção, da sua receita. Então, a somatória da sua despesa é igual a 80% da receita. Grava esse número. Isso, quando a gente vai fazer a precificação na tabela de preço, quer dizer o seguinte. Que na sua tabela, digamos que tem um item, um serviço que você está oferecendo para o mercado lá por 400 reais. Temos uma coroa metalocerâmica CMC. Coroa metalocerâmica 400 reais. Se eu cobro 400 reais, então, a somatória do meu custo, se eu sei que os meus custos e despesas fixos e variáveis são 80% do meu total de faturamento, é só você projetar isso no seu serviço. Então, quanto que é 80% de 400 reais? Vai lá no calculador e coloca 400 reais vezes 80%. 320 reais. Então, custo total, 320 reais. Isso quer dizer que você tem um lucro de 80 reais aqui nessa operação. Aqui já vem algumas questões que a gente pode se virar nessa gestão descomplicada de laboratório. Digamos que você receba uma proposta. Ah, se você me fizer a 300 reais, eu mando para você 50 elementos esse mês. Olha só quanto que vai custar. 50 elementos, 300 reais. Fica 20 reais no negativo. 20 reais vezes 50 elementos, você vai ter um prejuízo de mil reais. Vamos falar agora de prazo. Digamos que você entregue 50 elementos. Então, 50 vezes 400. Deixa eu apagar aqui agora um pouquinho. E deixa eu passar para cá. Então, 50 elementos vezes 400 reais é igual a 20 mil reais. Ok? 20 mil reais. Só que isso vai custar 320 reais vezes 50. Então, vamos colocar aqui. Quem sabe faz ao vivo. 5, 0, 0, 0, vai 1. 3, 5, 15, 1, 16. Isso vai te custar 16 mil reais. Então, o seu custo foi de 16 mil reais. Então, você teve aqui uma receita de 20 mil reais e custou 16 mil reais. Detalhe, esses 16 mil reais você já tem que provisionar no mês logo depois da entrega. Porque você vai ter que pagar imposto, você vai ter que pagar salário, vai ter que pagar o aluguel. Está tudo aqui no teu custo de despesa fixa e variável. Agora, digamos que esse cliente fale assim, olha, eu vou te mandar 4 cheques de 5 mil reais. O que vai acontecer? No mês que ele te mandar os 4 cheques, não quer dizer que você teve prejuízo. Você está tendo lucro. Você está tendo aquele 20% lá de lucro. Só que ele vai te mandar um cheque, no primeiro mês, vai te mandar um cheque de 5 mil, para depois mais 5, mais 5, mais 5, para fechar os 20 mil. 5 mil. Só que você vai ter que antecipar esses 16 mil. Ah, Cogut, mas eu parcelo na dental lá em 6 vezes. Mas o insumo é 15, no máximo 18% aí do teu volume total de despesa. A tua despesa é todo mês. Então, se você bobear aqui nessa pegada, o que acontece? Você vai ter que desembolsar, você vai receber 5 mil e você vai ficar 11 mil devedor, enquanto não receber o restante dessas parcelas, se você receber essas parcelas, meu amigo. Então, presta atenção. Fica a dica. Se você tem capital, quer dizer que eu não posso dar prazo? Claro que pode. Se você está capitalizado, o prazo é uma estratégia. Você vai financiar todo o tratamento lá para o dentista. Muitas vezes ele alega que teve que parcelar lá para o seu paciente, que é legítimo também, né? Porém, você tem que saber que se você não tiver reserva de caixa, vai dar aquela sensação de que você está trabalhando, que a produção até está boa. Entreguei 50 elementos, só que eu não estou vendo dinheiro na minha conta. O que será isso? Isso se chama o ciclo econômico, operacional e financeiro. O ciclo financeiro, que é o ciclo de caixa que nós ensinamos na consultoria. Mas aqui com essa dica, tenho certeza que a partir de agora você vai conseguir se virar. Fica a dica.